Nosso amor é demais E o que não está escrito Quando a gente se abraça Tanta coisa se passa Que não dá pra falar Nesse encontro perfeito Entre o seu e o meu peito Nossa roupa não dá Nosso amor é assim Pra você e pra mim Como manda receita Nossas curvas se acham Nossas formas se encaixam Na medida perfeita Esse amor é pra nós A loucura que traz Esse sonho de paz Bonito por demais E quando a gente beija Se ama e se esquece da vida Na fora Cada parte de nós Tem a forma ideal Quando juntas estão Coincidência total Com o carro e o convétio Assim é o nosso amor No sexo Só que o amor é pra nós Esse amor é pra nós A loucura e a loucura A loucura que traz A loucura que traz Esse sonho de paz A loucura que traz Assim é e a loucura Obrigado.